Olá pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, pois comigo está tudo ótimo. Então vamos lá, uma transformação. Esse cabelo, como vocês podem ver, é um cabelo bem volumoso, ele é cacheado, está com os cachos um pouco mais solto, pode-se dizer assim, porque como foi seco, com o secador e com a mão, com o pente, a gente vai penteando, então acaba soltando um pouco mais os cachos. Mas assim, como vocês podem estar vendo, é o antes e em seguida vocês já podem conferir o depois. Eu usei o produto da Leuque Cosmetics, é a compactação capilar, você consegue um liso de excelência, um liso permanente, um liso 100%, como vocês podem ver aí o brilho, está show de bola. Eu vou estar mostrando esse cabelo para vocês, como está por dentro, como vocês podem estar conferindo. Olha só, gente, como esse cabelo ficou maravilhoso, liso 100%, deu uma leve modelada. Então é isso, gente, já curte aí, comente, se não é inscrito, já se inscreve.